Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do primeiro trimestre. Faremos uma breve apresentação, seguida por comentários do nosso Chairman CEO, Benjamin Steinbruch. A apresentação começa por uma atualização ao mercado das ações que a CSN tem tomado em combate à pandemia da COVID, como não poderia deixar de ser, uma vez que nos afeta a todos. A CSN tem em suas atividades negócios considerados como atividades essenciais, como a da mineração e a siderurgia, e por isso mantivemos um status ininterrupto de atividades, mantivemos as linhas de operação em pleno funcionamento, mas com cuidado, em primeiríssimo lugar, com a saúde dos nossos colaboradores. Por isso, tomamos todas as melhores práticas em termos de medidas de distanciamento, de conscientização, do uso de equipamentos de proteção individual, como álcool gel e uso de máscaras, o afastamento em termos de posições de trabalho, mudanças em regimes de turnos e de transporte, e esta série de medidas têm sido bastante exitosas em conter o avanço do contágio dentro da nossa força de trabalho. Ao dia de hoje, temos pouquíssimos casos a reportar e, felizmente, nenhum caso grave e, em sua maioria, esses colaboradores já estão recuperados. Além de este foco interno na saúde dos colaboradores, a empresa tem feito uma série de ações de apoio às comunidades onde opera, em particular no Rio de Janeiro e em Volta Redonda. Entre elas, as mais importantes, destacamos a doação de 500 mil máscaras diretamente da Secretaria de Saúde desses municípios, a doação de 50 mil cestas básicas, que vai impactar não só essas comunidades, pessoas carentes, impactadas nesse momento da pandemia, mas também nossos próprios colaboradores que assim necessitaram. E, finalmente, uma doação importante, a Prefeitura de Volta Redonda, contribuindo para a construção no hospital de campanha para atender às emergências da Covid. Passamos, então, aos destaques do período do primeiro trimestre, na página 3. fazendo comentário sobre os nossos três pilares estratégicos, que são a melhoria de resultados operacionais, a manutenção da liquidez e a redução da alavancagem. Esse foi um trimestre diferente, uma vez que, na siderurgia, tivemos praticamente um trimestre de dois meses e, na mineração, bastante impacto de chuvas. Mas, mesmo assim, no Pilar de Resultados Operacionais, conseguimos um bom resultado em termos de EBITDA e também uma forte geração de caixa operacional. Com relação à liquidez, conseguimos aproveitar a janela no mercado de capitais e fazer uma emissão de um bilhão de dólares, que foi essencial para o prolongamento do prazo da dívida e aumentar a liquidez em busca de cobrir as obrigações de curto prazo. Finalmente, com relação à alavancagem, é natural que, nesse momento, tenhamos um pontual aumento do endividamento com o mensurado dívida líquida EBITDA, mas que vai ser gradualmente recuperado pelo aumento da receita com exportações, uma vez que somos um exportador líquido. Esses foram os destaques do período. E continuamos, portanto, na página 5, fazendo comentários ao nosso EBITDA consolidado. Um EBITDA que foi de 1,3 bi, cerca de 15% abaixo do EBITDA do quarto trimestre, sequencialmente, com desempenhos bem diferentes entre setores. O primeiro comentário da siderurgia, com um desempenho relativamente positivo, uma vez que conseguimos crescer volumes, mesmo nesse ambiente de pandemia, crescer preços e, particularmente, recuperar a produtividade de custos. Com isso, o EBITDA cresceu quase 70% nesse trimestre. O grande impacto veio da mineração, de maneira pontual, por uma questão de volumes. Vamos comentar em detalhe as causas e como esses impactos vão ser mitigados no futuro. O nosso terceiro segmento de maior importância, Cimentos, também apresentou um bom desempenho, com um crescimento de 4 milhões de reais de EBITDA, trimestre contra trimestre, em cima de melhores volumes, de uma recuperação de margens, de custos mais normalizados e de uma construção civil bastante resiliente. Então, o cimento tem dado bons resultados, mesmo nesse ambiente mais complicado. Com relação aos efeitos, separando o câmbio, volume, preço e custo, O grande efeito no trimestre foi o efeito volume e um efeito concentrado em mineração, outra vez impactado pela questão de chuvas, principalmente em janeiro e fevereiro, e a partir de março, também, em atraso de certas frentes de lavra novas a serem exploradas, onde houve atraso na obtenção de licenciamentos, já obtidos, como comentaremos a seguir. Em relação ao câmbio, tivemos pouco efeito ainda, porque a desvalorização aconteceu no fim do trimestre, e os efeitos de aumento de custos da siderurgia foram compensados por um aumento de receitas na mineração. Tivemos, além disso, foram bons efeitos em preço, ou seja, preços na siderurgia, preço em cimento e preços na mineração, uma vez que o índice Platts teve um bom desempenho, assim como a nossa realização de preços. Tivemos boas evoluções de custos, principalmente na siderurgia, mas também em cimento, e as despesas também ajudaram com uma queda relevante em despesas de venda. E assim, chegamos a recebidade 1.3 bi consolidada. Na página 6, fazemos comentários às linhas de impacto na geração de caixa, começando pelo investimento, pelo CAPEX, onde já mostramos um número de R$ 354 milhões para o trimestre, muito mais normalizado em comparação com o que tinha sido o fim do trimestre anterior, um ano marcado pelo forte investimento na siderurgia, pelo Reline do Alto Forno 3. Daqui em diante, esperamos investimentos prioritariamente em projetos de segurança operacional e manutenção. Nesse ambiente de incerteza, estamos reduzindo a nossa expectativa de investimentos, de um número originalmente esperado ao redor de 1.8 bi para 1.1, postergando cuidadosamente projetos de ganho de produtividade e projetos de sustaining que vão ser realizados no futuro. Em relação ao ciclo financeiro, tivemos bastante trabalho em gerir elementos como o nível de estoques, que começa a se acumular em função de uma demanda mais incerta, de apoio a clientes, que começam a sentir os efeitos da crise, mas conseguimos compensar esses efeitos com uma série de gestões também junto a fornecedores, que caso a caso estão nos apoiando. Dessa maneira, conseguimos mitigar bastante essas variações, e assim chegamos a um fluxo de caixa operacional, partindo desse bidar de 1.3 bi e mais de R$ 500 milhões. Passando para a página 7, nós vemos que esse fluxo de caixa ainda não é suficiente para assegurar a redução do endividamento. Nesse trimestre, pontualmente, tivemos uma evolução forte da dívida, natural, uma vez que 70% do nosso endividamento está em dólares, uma vez que somos um exportador líquido. Além disso, a desvalorização cambial aconteceu mais ao final do trimestre, e a relação dívida líquida medida pelo câmbio do fim do trimestre sobre um EBITDA que reflete um câmbio médio fica distorcida como uma fotografia. Se olhamos, o dívida líquida EBITDA, considerando câmbios médios, ela passa de 3,8 para 4,1, e não 4,8 como denota o câmbio de fim do período. Esse é um indicador que se eleva pontualmente, mas que gradualmente, com o crescimento de receitas, volta à normalidade. Nós, outra vez, como beneficiados de maiores receitas em reais com essa desvalorização, vemos uma sensibilidade positiva. Para cada R$ 0,20 de desvalorização do real, esse indicador de endividamento, na verdade, decresce 0,15 vezes. E por isso que mantemos nossa meta de chegar a três vezes dívida líquida EBITDA no final do ano que vem. Hoje, partindo desses R$ 32, R$ 33 bilhões, para chegarmos nesse novo target de endividamento relativo, endividamento absoluto de R$ 23 bilhões, temos que gerar caixa com as nossas próprias operações, mas também continuar com o nosso programa de desinvestimento, mantendo as diversas iniciativas agora em curso. Dessa maneira, chegaremos a essa redução de até R$ 10 bilhões de dívida nesse prazo até o fim do ano que vem. Na página 8, aumentamos a situação de liquidez e o cronograma de amortizações de dívida da empresa, destacando a ação mais relevante do período, que foi a emissão de R$ 1 bilhão em novos bônus, com vencimento em 2028, com isso aumentando de maneira significativa a duração média do nosso passivo. Passou de 35 meses para 45 meses. Além disso, foi essencial em restabelecer a nossa liquidez. Hoje, ou ao final do primeiro trimestre, nosso caixa estava em R$ 3,8 bilhões, frente a amortizações em 2020 de R$ 3,5 bilhões. Porém, já estamos em estágio bastante avançado de rolagem e extensão de uma parte importante da dívida bancária, de maneira que vemos que não mais de R$ 1,8 bilhões será amortizado em 2020. Ou seja, temos liquidez suficiente para fazer frente a todas as obrigações de curto prazo e também continuamos trabalhando em novas iniciativas para aumentar essa liquidez. Também devemos anunciar muito em breve novos pré-pagamentos de minério, reforçando ainda mais essa posição de caixa. Passamos agora a falar dos detalhes dos negócios individuais. A partir da página 10, vemos os indicadores mais relevantes da siderurgia, onde mostramos um acréscimo de volume, um crescimento sequencial de 2% em volumes totais de aço, mostrando as vantagens da diversificação geográfica. Apesar do impacto nas vendas no mercado doméstico, que caíram marginalmente, conseguimos crescer, porque tivemos bons desempenhos na Europa. E, surpreendentemente, se mostrou resiliente em Portugal, nos Estados Unidos e, principalmente, na Alemanha. Tivemos esse crescimento com um aumento de preços, principalmente no mercado doméstico, em função de desvalorização do câmbio e de preços de aço mais estabilizados. Fizemos repassos de preços em janeiro, em março, e temos uma situação onde o aumento do câmbio nos dá margem para futuros novos aumentos. Assim, conseguimos uma evolução significativa na nossa rentabilidade. Chegamos a quase 300 milhões de EBITDA, ainda não onde queremos estar, mas um passo importante frente à situação de altos custos do ano passado. Na página seguinte, falando dessa produtividade, mostramos que o volume de produção já se normaliza. Tivemos a situação de baixos volumes em função da reforma do alto forno em grande parte de 2019, agora normalizados. Tivemos, no primeiro trimestre, 874 mil toneladas, o melhor volume em mais de um ano e meio. E isso tem levado a uma sequência de reduções de custos ainda em reais, mesmo com a desvalorização do real. E ainda que tenhamos enfrentado, no primeiro trimestre, alguns eventos exógenos. Tivemos um apagão causado pela concessionária em janeiro, deixou a usina às escuras mais de um dia, com impactos de dezenas de milhões de reais. Tivemos chuvas intensas e anormais em fevereiro, cuja umidade resultante levou a queda de produtividade no alto forno. E ainda assim, fomos sequencialmente melhorando esses custos. Então, já no segundo trimestre, teremos custos de placa em linha com o esperado pós a reforma do alto forno. Dessa maneira, nossos números de EBITDA por tonelada têm crescido e melhorado, ainda distantes dos 100 dólares por tonelada, onde queremos chegar até o final desse ano. Na página 12, passamos aos dados da mineração. Também teve um trimestre atípico, bastante afetado em termos de volume pelas chuvas. Não fomos os únicos. Vimos que todas as mineradoras que operam no sudeste do Brasil tiveram impactos relevantes em todos os pontos da sua operação, na mina, nos embarques, nos portos. E, com isso, quedas acima de 30% foram observadas. No nosso caso, essa queda em barques de 37%. Não só em função dessas chuvas, mas também, como comentei anteriormente, em função de atrasos de licenciamento de uma nova lavra dentro de Casa de Pedra. A boa notícia é que esses licenciamentos foram obtidos, que esse volume está em caminho de normalização, mas, observando-se o ano-calendário 2020, decidimos fazer uma revisão marginal da nossa expectativa de produção e compras para o ano de 2020, uma expectativa que, dentro do centro dessa faixa, resultaria em uma queda de, no máximo, 10% de 2019 para 2020. Vamos acelerar, buscar até reduzir esse impacto, mas é a nossa melhor estimativa ao dia de hoje. Mas estamos sendo esses efeitos de queda de volume compensados por um excelente ambiente nos demais fatores, entre eles preço, mas também a taxa de câmbio e, de maneira muito significativa, fretes, que estão em baixos históricos, baixos níveis históricos, de maneira que os números de receita e EBITDA se ressentiram menos do que os números de volume. Nossa receita caiu só 21%, o EBITDA 27%, chegando a 920 milhões de reais, com uma margem bastante interessante ainda em 56%. E isso muito em função do que vemos na página 13, que foi uma excelente realização de preços. Tivemos o Platinum se mantendo em níveis de 89 dólares, praticamente estáveis, mas a nossa realização superou essa estabilidade. Nossa realização aumentou em 2%, porque tivemos, principalmente, um bom desempenho da cesta de períodos cotacionais, em função de estratégias comerciais que travaram preços em momentos interessantes. Com isso, terminamos a apresentação e passo a palavra ao Benjamin para seus comentários antes das perguntas e respostas. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes na nossa apresentação. Eu gostaria de dar umas rápidas palavras, dizer que respeitamos enormemente a pandemia que se instalou no mundo e no Brasil. Reconhecemos todas as dificuldades, saúde, economia e mesmo da política. Porém, a gente tem que passar por isso e da melhor forma possível. Acho que a CSN vem trabalhando duro no sentido interno do que pode ser feito em termos de redução de custos, de investimentos em melhoria de produtividade e qualidade e acompanhamento de perto de mercado das atividades que nós atuamos. Então, falando rapidamente de cada uma delas, a minha percepção de mercado é que, do ponto de vista dos cimentos, a gente está vivendo um bom momento. O mercado praticamente está estável. Nós achamos, inclusive, que temos um aumento de vendas para o segundo trimestre. Trabalhamos com 80% de produção no primeiro trimestre. Vamos atingir 90% no segundo. Os preços estão corrigindo favoravelmente. E, na verdade, o que está fazendo a diferença é a disponibilidade logística, que acho que nós estamos sendo mais agressivos e mais presentes no mercado do que nossos concorrentes. E, com isso, nós tivemos essa boa performance no primeiro trimestre e esperamos uma melhora ainda no segundo trimestre. Com relação a aços longos, talvez pela nossa pouca quantidade e representatividade nesse mercado, nós estamos vendendo full. não tivemos nenhum aspecto de problemas em colocação de produto e também tivemos uma melhora de preço. Então, acreditamos que, para o segundo trimestre, deve manter ou melhorar aquilo que nós obtivemos no primeiro trimestre. Com relação à mineração, nós estamos no problema oposto, ou seja, as condições todas são favoráveis em termos de preço, em termos de dólar, em termos de frete. A gente teve os problemas pontuais de chuva no primeiro trimestre, que não se repetirão no segundo trimestre. conseguimos obter as licenças ambientais, o que, para nós, foi muito importante, do ponto de vista de abrir duas novas frentes na mina. E, com isso, a gente conseguir não só o minério, mas como minério de boa qualidade também, o que vai fazer com que a performance seja melhor em termos de qualidade no segundo trimestre. E a quantidade é o nosso desafio, porque tudo aquilo que foi produzido vai ser embarcado e vendido. Então, no caso específico da mineração, o problema nosso é o oposto, é conseguir mais produção para aproveitar o bom momento das outras variáveis. E eu acho que nós, através das licenças ambientais conseguidas e da abertura dessas frentes como consequência disso, nós estamos no bom caminho para restabelecer a normalidade da quantidade e também sem o prejuízo das chuvas. No caso do aço plano, o mercado, aí sim, teve uma queda maior. Vocês todos acompanharam aí a questão da indústria automobilística, a questão da indústria como um todo, distribuição, construção civil com um pouco menos efeitos e a distribuição mais ou menos também em termos de comportamento não foi de todo mal. Mas, ainda assim, tivemos um bom primeiro trimestre e nós achamos que para o segundo trimestre nós, em termos de aço plano, vamos estar trabalhando aí por volta de 60% da entrega e não sabemos ainda com relação à produção. Está em discussão uma eventual redução, uma parada do forno 2 que vai ser continuadamente discutida dia a dia dentro da perspectiva de colocação dessa produção. Os estoques, como vocês viram anteriormente, subiram e a gente, é claro, está com olho nisso porque o capital de giro investido é muito significativo e, nesse momento, a obrigação do bom gestor é preservar a liquidez. Então, nós estamos com um olho na produção e no mercado e com outro olho na liquidez e nos compromissos financeiros. Mas, no todo, eu queria passar uma visão mais realista possível. Eu vejo, enxergo e reconheço todas as dificuldades, mas eu diria que tem uma série de fatores positivos dentro do esforço que foi feito anteriormente por toda a CSN de que a gente estaria colhendo agora uma redução significativa nos custos da produção do aço plano pela reforma do forno 3 e a busca do ganho de produtividade e também do ganho qualitativo as 500 mil toneladas que a gente ganharia em função da reforma. Então, talvez, até por isso, essa eventual parada do forno 2 está sendo considerada. Mas a gente vê uma recuperação progressiva do mercado interno combinada com uma eventual possibilidade de retomada nas vendas externas em função do câmbio e em função dos produtos que a gente faz. Então, quando eu falo para vocês dentro do quadro que eu apresentei a única preocupação do aço plano e prevendo trabalhar com 60% no segundo trimestre, dentro das variáveis todas do câmbio e da qualidade e do transporte do minério que contribui fortemente com o resultado da CSN, assim como esse 60% com um custo bem menor em termos do forno 3 e eventualmente a parada do forno 2 contribui ainda mais para que esse custo seja reduzido porque o forno 3 tem um custo muito menor do que o forno 2, teria uma contribuição e um ganho de margem muito significativo para a CSN nesse segundo trimestre. nós estamos considerando todas as questões sociais e em função disso não tomamos ainda a decisão porque quando a fizer nós queremos ter contemplado todas as possibilidades para minimizar as questões sociais dessa eventual parada assim como políticas também no sentido da região onde nós estamos trabalhando. Nós estamos suportando também e procurando suportar cada vez mais os nossos funcionários e as comunidades onde a gente atua nesse momento do coronavírus. Os esforços estão sendo feitos dentro da possibilidade nossa e combinado com as prefeituras e também com o nosso público interno no sentido de eventualmente minimizar os problemas com relação ao corona e queremos que se houver essa parada do forno 2 a gente tenha uma convergência desse esforço. Então apesar de todas as dificuldades eu queria dizer para vocês que a gente olha de alguma forma otimista esse segundo trimestre. acreditamos que nesse segundo trimestre vai ter o pico da epidemia e a partir daí teremos um terceiro e quarto trimestre muito melhores dentro da capacidade gerencial de cada empresa. Aquilo que for possível fazer nós o faremos com certeza estamos mobilizados para isso continuamos com o nosso compromisso também de desalavancagem assim que for permitido uma abertura de mercado que possibilite qualquer tipo de desalavancagem nós estamos priorizando isso continuamos priorizando isso agora dentro desse quadro todo essa questão cambial nos favorece mas não é por isso que a gente não vai tentar ajudar aqui a relação dívida ebítida se enquadre dentro daquilo que a gente se propôs a fazer mais rápido ou seja apesar de não fazendo nada permanecendo essa situação no final do ano que vem nós teríamos essa relação em três vezes a gente tendo oportunidade vai fazê-la antes para que a gente possa usufruir dos esforços que fizemos operacionais e do bom resultado que nós ainda estamos tendo porque se vocês observarem um ebítida de 56% na mineração e um ebítida caminhando aí para os 15% na siderurgia para esse segundo trimestre me parece que apesar de tudo estamos bastante diferenciados com relação aos nossos competitores e com relação ao mercado em geral era isso que eu tinha que falar agradecer e agora nós passamos as perguntas obrigada iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas caso haja alguma pergunta por favor digitem asterisco 1 se a sua pergunta for respondida você pode sair da fila digitando asterisco 2 solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida por favor aguardem enquanto coletamos as perguntas nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson do Itaú BBA Olá boa tarde a todos obrigado pela oportunidade minha primeira pergunta Benjen se eu me permiti em relação a potencial parada do alto fono 2 que o senhor comentou tem algum prazo para essa tomada de decisão se vocês pararem vocês pensam em fazer de repente uma parada mais longa antecipando a parada que estava programada para acontecer entre 2021 e 2022 enfim quão rápido a gente pode ver eventualmente essa decisão sendo tomada e qual potencial a economia que o senhor comentou em termos de custos fixos de custos variáveis e potencial melhora de margem que poderia vir depois dela e a minha segunda pergunta talvez para o Marcelo em relação a esse target de vocês de 23 bi de dívida líquida e 3 vezes na década de dá final de 2021 se vocês puderem comentar um pouquinho quanto disso é geração de caixa quanto que é programa de desinvestimento e aí se vocês tiverem alguma oportunidade eu imagino que as coisas estejam um pouco mais complicadas nos últimos meses mas se vocês puderem atualizar o mercado em relação a possível venda da FWT eu agradeceria obrigado pessoal bom com relação a primeira pergunta do aparada do forno 2 nós já temos bastantes estudos e do ponto de vista técnico a gente tem essa comparação racionalmente em função dessa redução de custo que eu te falei que você pode calcular em 10% o custo a diferença de custo entre o forno 3 e o forno 2 ou seja nós sempre operamos com uma diferença de custo com a reforma a tendência é esse spread aumentar ainda mais mas eu acho que você pode considerar em termos de 10% o aço produzido no forno 3 e o aço produzido no forno 2 do ponto de vista de produção eu te diria que faz todo sentido a parada porque primeiro você vai possibilitar vender mais minério você vai usar menos pelota você vai considerar um melhor coque que a gente vai diminuir a dependência de coque externo e considerando o nível de estoques que nós temos certamente a gente poderia considerar até o final do ano de forma confortável para jogar no mercado todo esse estoque que nós temos então eu diria para você que do ponto de vista racional considerando resultado faz todo sentido do ponto de vista estratégico é que a nossa dúvida e que nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de alocar uma parte grande da produção do forno 2 para exportação e no caso de sermos bem sucedidos nessa tentativa aí faria sentido em termos de continuar trabalhando com todas as linhas de equipamento atendendo o mercado interno e externo e esperando uma recuperação para esse segundo semestre mais no final do ano e entrar embalado no ano que vem o que está nos segurando em termos da decisão é mais essa questão social para que a gente nesse momento não contribua com uma crise ou um agravamento da situação social principalmente nos municípios onde a gente atua então é uma decisão técnica estratégica social que a gente tem que acomodar e que eu te digo que vai ser feita essa discussão nessa próxima semana e aí sim em uma semana duas semanas no máximo a gente vai ter condições de tomar a decisão então mas a parte técnica toda está programada está inclusive a corrida de salamandra está programada quer dizer se nós o fizermos vamos fazer dentro da maior tranquilidade e dentro da maior segurança técnica já que já fizemos duas vezes essa parada de forno do forno dois então seria a terceira vez de forma já conhecida sem risco e de maneira natural mas entre essa semana e a próxima a gente teria a segunda pergunta Daniel acho que antes de responder queria saber se a resposta do Benjamin cobriu a sua expectativa cobriu sim Marcelo obrigado sobre a segunda pergunta então nós ajustamos nosso sagra de 20 bilhões para 23 bilhões na expectativa de um real mais desvalorizado por isso esses 3 bilhões adicionais mas mantendo esse alvo de 3 vezes dívida líquida e vida nós sempre colocamos de maneira informal um alvo de 1 bilhão de dólares de possibilidade de desinvestimentos sempre para chegar nesses alvos 1 bilhão de dólares no ano passado eram 4 bilhões de reais agora 1 bilhão de dólares são mais próximos de 6 bilhões de reais então isso também ajuda então é isso que a gente está considerando em reduzir em até 10 bilhões de reais nosso endividamento líquido de hoje até o 2021 a diferença seria caixa gerada pelas operações perfeito perfeito Marcelo sobre FWT você tem algum update para passar para a gente não é muito diferente da última vez que a gente falou há dois meses atrás até porque nesses dois meses a Europa se manteve numa situação de absoluta anormalidade mas acho que se tem um lado bom nisso é que as conversas continuaram e esses potenciais compradores depois de estarem bastante envolvidos com as suas próprias situações dentro da pandemia continuam engajados e interessados no ativo então a visibilidade é baixa mas a possibilidade ainda é clara perfeito obrigado Marcelo nossa próxima pergunta vem de Tiago Ojeia de Goldman Sachs Oi boa tarde obrigado pelas perguntas a minha primeira pergunta em relação a mineração que teve um volume bem inferior esse trimestre vocês mencionam que teve impacto de chuva e também de falta de licenças ambientais para novas lavras vocês puderem quebrar o quanto que é impacto de chuva quanto que é a falta de licenças e vocês também tiveram um custo de 160 milhões devido a essa rociosidade gerada por causa dessa parada que vocês não consideraram dentro do bidá ajustado por que dessa decisão isso não deveria ser uma parte do business as usual e a minha segunda pergunta acho que talvez Marcelo o lado positivo o custo financeiro foi bem baixo abaixo de 200 milhões de reais se você puder dar um pouquinho mais de cor por que foi tão mais baixo dado o tamanho da dívida ajudaria a gente obrigado ok bom com relação a essa proporcionalização é sempre impreciso mas esse novo veio essa nova entrada da lavra não estava previsto para antes de março então o impacto veio mais em março e abril então eu diria que 80% desse impacto no primeiro tri foram chuvas mesmo então agora com essa nova lavra sendo explorada a partir de maio a gente vai ver isso retornando à normalidade com relação à ociosidade é simplesmente você obedecer a norma contábil que não pode alocar a produtos vendidos custos que não foram aplicados à produção esses são custos operacionais mas estão classificados em outras despesas isso foi uma constante no ano passado por exemplo quando na reforma do alto forno 3 você tinha equipamentos não utilizados o custo associado a esses equipamentos era não um CPV e sim uma outra despesa e por isso esteve nessa linha abaixo do EBITDA ajustado e foi um critério sempre utilizado pela CSN e agora como aconteceu pela primeira vez também de uma queda tão pronunciada de volumes na mineração e de maneira pontual certos equipamentos de embarque transporte e da mina não foram utilizados o que aconteceu foi a mesma prática a separação desses custos que não são custos do produto vendido mais alguma pergunta sobre o serviço da dívida do trigo a despesa financeira foi beneficiada pela variação cambial positiva no caixa então essa despesa financeira ela tem a característica líquida de ser receitas financeiras menos despesas financeiras então nesse trimestre a gente teve impacto dos juros em dólar mas também teve o impacto do caixa em dólar apreciando em reais obrigado a próxima pergunta vem de Gabriel Galvan de Credit Suisse boa tarde pessoal tudo bem primeiramente obrigado Benjamin Marcelo Léo por receberem minha pergunta e parabéns pelo trabalho de rolagem da dívida de vocês que com certeza um momento como esse faz uma baita diferença minha pergunta pergunta seria em relação a estratégia comercial de vocês quando a gente começar a ver uma retomada da demanda a prioridade de vocês seria num primeiro momento garantir aumento de preço ou ganhar market share empurrando volume no mercado como é que vocês acham também que o resto da indústria pensa em relação a isso é a segunda parte nessa mesma linha acho que vocês podiam falar um pouco sobre o mix de exportação vocês deram uma guinada um pouco mais do mercado internacional nesse primeiro trimestre queria saber qual seria a estratégia daqui pra frente ao longo desse ano imagino que vai depender se vocês optem ou não por fechar o Alto Forro 2 mas se vocês puderem falar um pouquinho mais em detalhe sobre isso agradeceria obrigado Oi Gabriel boa tarde é o Martinez falando a estratégia na verdade ela muda um pouquinho em relação ao final do ano passado mas na essência ela é praticamente a mesma primeiro o Benjamin já comentou um pouquinho nós vamos trabalhar com o nosso Alto Forno 3 que está reformado e produzindo a todo vapor full obviamente esse hoje é o equipamento que tem o menor custo então a produção mais econômica possível vai ser feita através do Alto Forno 3 usando obviamente o mínimo possível de coque externo e de pelota então não tem muito mistério no que diz respeito ao pilar de custo o outro ponto que não muda nada em relação ao que eu sempre coloco e sempre falo a mesma coisa e a gente tem mantido ao longo dos anos 50 a 53% do nosso output ligado aos produtos revestidos o terceiro ponto que eu também repito várias vezes está ficando cada vez mais claro na nossa estratégia hoje praticamente e graças a nossa estratégia a gente não fica dependendo única e exclusivamente do mercado automotivo hoje praticamente a CSN tem 12% no mercado automotivo e nos mercados que tiveram quedas muito menos acentuadas como construção civil eu tenho 16% indústria em geral eu tenho 16% embalagens 11% que praticamente não caiu até crescer um pouquinho 9% linha branca e 36% na distribuição então a nossa estratégia de não ter os ovos na mesma cesta continua mercado interno e na exportação além de outras de outras estratégias que a gente está procurando aqui inclusive linkada a manutenção da produção do alto forno 2 nós estamos completando a cota nos Estados Unidos então nós estamos vendendo full nos Estados Unidos a cota que eu tenho lá em torno de 300 mil e eu vou fazer até o talo lá vou fazer o máximo possível de produto galvanizado isso aí já está contratado até o final do ano eu estou conseguindo agora também fechar algumas coisas no Canadá estou olhando alguma coisa de México e alguma coisa que está surgindo de América Latina obviamente eu não estou desenhando aqui o Nirvana mas o fato é que esses mercados também estão sofrendo mas a gente passa a ser mais competitivo com essa taxa de câmbio o outro ponto que você comentou aí também recuperação de margens é mandatório não dá para você trabalhar com hoje 70% do custo de uma placa e isso aí também vale para qualquer usina no mundo é minério de ferro fundente e carvão e coque isso aí é estequiométrico então com esse preço de dólar não tem como não aumentar o preço é questão de sobrevivência então recuperação de margem via redução de custo e aumento de preço também não vejo como não fazer isso faz parte da nossa estratégia também então na verdade o que que dentro da nossa estratégia o que que acontece no primeiro trimestre o consumo aparente de aço ele foi até um consumo muito razoável ele foi da ordem de 3 milhões de toneladas o segundo trimestre como o Benjamin colocou e já vai acontecer já está acontecendo já está contratado para o caso da CSN eu acho que vai ser inferior aos nossos concorrentes a queda deve ser em torno de 37% a 40% então nós devemos ficar com o mercado deve ficar com 1 milhão e 800 1 milhão e 800 mil toneladas no segundo trimestre o que eu estou desenhando apesar de ser negativo eu acho que é uma queda no mercado como um todo da ordem de 20% a 25% e a CSN trabalhar com uma queda ao longo do ano menor do que os nossos concorrentes em função da nossa distribuição ao longo dos mercados talvez da ordem de 20% então a nossa estratégia ela vai ficar muito focada no valor agregado trabalhar no produto mais econômico possível e recuperação de preços e margens no que diz respeito a recuperação de preços também considerando hoje o prêmio que existe em relação ao material importado nacionalizado se você imaginar hoje Gabriel uma BQ porque na China a 401 dólares que é o preço que tem hoje o dólar a 5,85 o prêmio hoje está da ordem de 12 a 15% negativo então não dá para imaginar que a gente não tenha que corrigir o preço então a CSN vai corrigir os preços no mercado agora em junho eu ainda estou vendo aqui a melhor data obviamente a gente vai olhar a curva oferta e demanda vai olhar a competitividade da cadeia de valor vai olhar o prêmio eu estou olhando nós vamos olhar tudo isso aí vamos olhar os clientes e vamos ver quem compra porque o mercado precisa melhorar um pouco mas não tem como não corrigir o preço nós vamos ter que fazer isso aí para realmente continuar sobrevivendo no mercado então eu imagino que ao redor de 10 a 12% de aumento em junho não tem como escapar então essa é basicamente a estratégia da CSN nesse ano voltando o mercado mais para o segundo semestre como o Benjamin também comentou não sei se eu fui claro aí na explicação ou se você precisa de mais alguma outra informação super claro Martínez muito obrigado pela resposta ok Gabriel obrigado our next question is coming from Mr. Carlos de Alba with Morgan Stanley you may proceed thank you very much everyone good afternoon I hope everyone is doing fine I just wanted to check how much do you expect or have you seen in terms of benefits because of the lower freight costs I wonder if you can quantify this particularly if you are able to monetize from lower freight and then maybe I missed this but can you comment on the latest regarding asset sales to further strengthen the balance sheet and generate cash flows that would be great and my last question is as you expect to increase production of iron ore in the coming quarter can you mention the new guidance for the year in terms of iron ore production or shipment thank you very much Carlos thank you so much thank you so much thank you so much in relation to frets today we are watching frets below 7 or 8 dollars and we we are we are in the price of 10 dollars more high so it's hard to precisar se a curva vai continuar dessa maneira todo ano, mas só para efeitos de aritmética simples 10 dólares vezes o nosso total de exportações. Se a gente está falando em vender 36 milhões e exportar 32 a gente está falando de 320 milhões de dólares de vantagens que viriam disso quase 2 bilhões de reais é um número realmente material claro que isso não é garantido, mas realmente muito impactante na nossa rentabilidade com relação a venda de ativos o que eu tinha atualizado era com relação a SWT é uma venda de ativos que já se discute há mais de um ano nós demos um valor em termos de ordem de grandeza por volta de 500 milhões de dólares de redução de dívida isso ajustado pelo câmbio atual tem um impacto ainda maior nos nossos números então a gente continua perseguindo é bastante importante poderia ser metade da nossa necessidade mas também temos várias outras opções como por exemplo o streaming que ainda continua como uma possibilidade ou uma alternativa maior do que essas duas e que poderia ser complementar ou substituta que seria o IPO da CSN Mineração claro que não nesse mercado atual mas como preparação a companhia já se mexe e estaria pronta para fazê-lo uma vez que o mercado reabra como foi mencionado pelo Benjamin enfim acho que foram essas as perguntas mais alguma dúvida Carlos? gostaria de reforçar que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1 obrigada não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro diretor executivo de relações com investidores para as considerações finais temos mais perguntas ficamos na disposição bom, aparentemente as perguntas acabaram então gostaria de agradecer a todos pela participação a todos pela participação e a todos pela participação a todos pela participação que o senhor o senhor E aí